Um lugar inspirador, em que a natureza exibe uma beleza singular. Onde a busca pela qualidade de vida é constante. E as pessoas se unem por um mesmo objetivo. Os desafios não são barreiras para superar limites. O mais importante é se sentir bem. Compondo esse cenário exuberante, chega a Florianópolis, a loja de esportes mais completa do Brasil. São mais de 3 mil metros quadrados, localizados em uma área nobre da cidade. A Mega Loja conta com artigos variados de 55 modalidades esportivas. Mais de 35 mil produtos que aproximam você do seu esporte favorito. Somos esportistas apaixonados por esportes. Somos mais de 700 lojas espalhadas pelo mundo. Mais de 53 mil colaboradores que jogam de maneira diferente. Apoiamos profissionais, projetos e empresas que desenvolvem ações em prol daqueles que, assim como nós, respiram esporte. Investimos em tecnologia e inovação. Nossa equipe é formada por gente que gosta de colaborar. Que convive em um ambiente de pessoas dinâmicas e cheias de vitalidade. E que trabalha a finco para tornar o prazer e os benefícios do esporte acessível a todos. Por tudo isso, é que temos orgulho de fazer parte deste grande time. Decathlon, esporte para todos. Tudo para esporte.